Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre o balão de espionagem chinês que estava sobrevoando os Estados Unidos. Eu acho que a maioria de vocês ficou sabendo disso, aqueles que estão acompanhando os fatos do dia a dia aí na geopolítica, né pessoal? Para quem não viu, tem este vídeo aqui, tem outros também, eu trouxe um só aqui para mostrar para vocês. É um balão de tamanho aproximado de três ônibus, mais ou menos, e ele foi abatido, ele estava sendo acompanhado já desde dois ou três dias antes de ser abatido, então eles o derrubaram, ele estava sobrevoando os Estados Unidos e o pessoal, acreditando que poderia ser para espionagem, o derrubou. E aí a China veio com uma história, vamos ver qual é a história da China, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, como o Elon Musk está sempre envolvido em todas as polêmicas. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Up! Altas Aventuras, quem tem crianças em casa com certeza já assistiu. Então ele mostrou aqui o balão do Up! Altas Aventuras sendo derrubado. Na verdade o mundo ele virou uma piada mesmo, é uma piada às vezes de mau gosto, mas ainda é uma piada. Mas vamos lá, o que aconteceu de verdade? Então esse avião aqui estava sobrevoando os Estados Unidos, ele era uma espécie de dirigível, mas um dirigível que não tinha lá muita direção. E o Ministério das Relações Exteriores da China agora veio dizendo que esse grande balão aí, que tinha uma espécie de satélite pendurado nele, quem viu as imagens, percebeu que aquilo lá era idêntico àquelas imagens que eles dizem ser de satélites, ou seja, algo que tinha um grande processador no centro, com algum tipo de antena nas laterais, ele foi derrubado e a China disse, não, mas isso aí não tinha nada a ver com espionagem, isso aqui era apenas um dirigível civil usado para pesquisas meteorológicas. Provavelmente, antes de os Estados Unidos derrubarem o balão, eles já tinham entrado em contato com a China, isso é meio que óbvio, se eles tinham identificado o equipamento como chinês, eles devem ter entrado em contato, provavelmente a China já tinha dito algo nesse sentido, e mesmo assim eles foram lá e derrubaram. Então, se imagina que eles não acreditaram muito na história, ou por via das dúvidas, resolveram derrubar. Ele estava então sobre Montana, flutuando lentamente, quem olhava parecia uma espécie até de lua. Aí o que o Ministério das Relações Exteriores da China disse? Ele disse, ó, o dirigível realmente é da China, mas é um dirigível civil utilizado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica. Afetado pelos estermais e com capacidade limitada de autodireção, o dirigível se desviou muito de seu curso planejado. O Ministério também disse que as autoridades chinesas continuarão se comunicando com os Estados Unidos e tratarão adequadamente do assunto. E aí, a pergunta que o site faz aqui é, será que a China está mentindo? Será que isto era algum balão espião, de fato? E aí, começa então a análise que eles fazem aqui, que eu acho interessante para nós. Então, na quinta-feira especulou-se amplamente que o balão em movimento, um movimento bem lento, que teria o tamanho de três ônibus urbanos, pode ter sido implantado para realizar reconhecimento nos Estados Unidos. E aí, alguém vai dizer, mas, espere aí, por que é que eles fariam isso se os Estados Unidos são um país aberto, se um chinês pode entrar lá e andar por todo o território, praticamente sem ser incomodado? Há muitos anos atrás, eu fiz para vocês um vídeo lá no canal Casando Verbo, que ainda está lá, uma hora eu vou reativar ele. Eu fiz um vídeo para vocês sobre a NSA, e a alta capacidade que eles tinham na época, isso mais de dez anos atrás, que eles tinham de vigilância a partir do espaço. Hoje, a capacidade ótica de uma câmera, você consegue, de altas altitudes, filmar um alfinete no chão. Acho que o alfinete é um pouco exagerado, mas é possível você identificar uma tampinha de garrafa, coisas até menores no chão. Então, a precisão dessas câmeras é muito grande. E, além disso, há alguns sensores que podem identificar túneis nos chãos, que podem identificar equipamentos de rádio, para não dizer outra coisa, rádio NUC, no chão. Então, ah, mas por que eles não usam os satélites de alta altitude? E eu tenho dito que os satélites de alta altitude são algo muito semelhante com o que vocês viram aqui, nesse balão, né? Só que em altas altitudes. É porque um satélite, uma câmera posicionada numa altura como essa, que estava bem acima da altura por onde os aviões trafegavam, mas mesmo assim, ela tem uma capacidade de rastreamento muito maior. principalmente porque o balão, ele vai viajar numa velocidade muito lenta. Então, a capacidade dele de rastrear aumenta ainda mais por conta disso. E o Pentágono, segundo eles estão dizendo aqui, vinha rastreando os movimentos desse balão desde pelo menos quarta-feira. E notou que estava viajando a uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial. As autoridades americanas também disseram que não representavam uma ameaça mili ou física para as pessoas no terreno. Então, não era algo que ameaçava imediatamente. A única preocupação deles era que fosse espiando. O Pentágono disse, através do secretário de imprensa, que o governo dos Estados Unidos detectou estar rastreando um balão de vigilância de alta altitude que está sobre os Estados Unidos continental. Agora, o governo, incluindo NORAD, continua rastreando e monitorando de perto o objeto. O balão está atualmente viajando a uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça para as pessoas no solo. Instâncias desse tipo de atividade de balão foram observadas anteriormente nos últimos anos. Assim que o balão foi detectado, o governo dos Estados Unidos agiu imediatamente para se proteger contra a coleta de informações. E aí, como é que eles agiram, eles simplesmente, deixa eu puxar aqui o vídeo para vocês, eles simplesmente foram lá e derrubaram o balão. Só isso. Essa foi a ação. A China e os Estados Unidos, na minha opinião, pessoal, eu não gostaria de estar dizendo essas palavras aqui, mas na minha opinião, a minha opinião já vem sendo dita muito antes desse conflito comercial começar, quando eu identifiquei lá atrás, quem acompanha lá desde o Casando Verbo, eu falava, olha, eles estão abrindo um caminho da China até na Europa. E eu percebia isso, eu dizia, vai passar por Israel. Aí, anos depois, eles vieram com o Belt and Road. E aí, as pessoas ainda continuaram duvidando. O Belt and Road, eu falava disso aqui e ninguém falava aqui no Brasil. E aí, eu comecei a dizer, olha, isso vai gerar um conflito. Porque é óbvio, né? Se eles estão reabrindo a rota da seda e querendo trazer as suas mercadorias diretamente para alguns países aí, numa espécie de confronto comercial com os Estados Unidos, segundo a visão que os próprios norte-americanos têm hoje, era meio óbvio que isso aí e acabaram num conflito. Porque os Estados Unidos não querem perder o posto que eles têm, que é basicamente mantido por conta da sua alta capacidade financeira. Inclusive, Rússia e China estão acumulando bastante ouro. Se o dólar cai, nós já falamos aqui em vídeo anterior a respeito da possibilidade de em algum momento haver um derretimento por conta dessas dívidas que os países têm, se o dólar cai, a China e os Estados Unidos podem lançar uma criptomoeda ou, porque eu não acredito mais em dinheiro físico, uma moeda digital que seja baseada, lastreada em ouro. Hipoteticamente, porque quem é que vai garantir também? Então, eu penso que os Estados Unidos não vão deixar isso acontecer e eles vão acabar confrontando. Os Estados Unidos e a China, eles têm um histórico de parceria bem grande. Para começar, vamos citar só dois aqui. Nós podíamos citar vários. Por exemplo, o China Town. Quem nunca ouviu falar, China Town foi retratado em vários filmes hollywoodianos que correram o mundo, passaram aqui pelo Brasil, inclusive. China Town é um bairro localizado em Manhattan, Nova York, que abriga um dos maiores enclaves de chineses no hemisfério ocidental. É também um dos mais antigos enclaves étnicos chineses fora da Ásia. A partir de 2009, se tornou o bairro mais econômico de Manhattan, graças à influência chinesa na economia mundial, mas só é superada economicamente por Wall Street. Então, o China Town, por conta de ter esse contato chinês, a língua chinesa ainda ser muito forte na região, então ele virou como se fosse um entreposto entre a China e os Estados Unidos. É igual aqui a região de Blumenau. Blumenau ainda se fala muito alemão, então acaba sendo uma espécie de entrada para a indústria alemã. Nós temos muitas indústrias aqui no Brasil que são alemãs, que são instaladas aqui na região de Santa Catarina, a partir de Blumenau, ou às vezes até Brasil afora, mas intermediado muitas vezes por brasileiros aqui da nossa região. A mesma coisa é lá na China, desculpe, nos Estados Unidos. Eles têm então essa parceria de longa data. outra situação aqui, por exemplo, a estrada de ferro que transformou os Estados Unidos para sempre, que teve uma grande participação dos chineses na construção dele, dessa estrada de ferro. Vocês conhecem a conquista do Oeste, como essa estrada de ferro que foi importante para ampliar o comércio, etc. Só que agora eles estão em disputa, então a China teria sim, na minha opinião, um interesse em saber onde é que estão os locais estratégicos de proteção e de ataque norte-americanos escondidos talvez em Montana, porque foi lá que eles descobriram, mas só que obviamente que esse balão não iria ficar apenas em Montana. Inclusive eles fizeram uma simulação do trajeto que esse balão muito provavelmente percorreria. Então ele entrava na parte noroeste dos Estados Unidos, ele de fato entrou por ali e ele iria acabar saindo lá embaixo na Flórida aproximadamente. Mas foi abatida em Montana. E aí isso tudo, pessoal, quando você começa a perceber esse tipo de coisa, essas espionagens ou pretensas espionagens porque eles negam isso, isso pode sim ser os preparativos para uma disputa que nós viemos falando há muito tempo que está se avizinhando. e balões, que a matéria inclusive vai continuar falando, eu não vou nem me adentrar nesse assunto aqui porque esse aqui não interessa tanto, mas balões já foram utilizados muitas vezes para fins de ataque e defesa. Então não seria a primeira vez. Isso é só um ponto, é um ponto interessante que a gente tinha para citar para vocês, para mostrar que mais um indício se soma àquilo que nós viemos falando há muito tempo para vocês. Inclusive, lá na comunidade fechada o pessoal já está bem ciente de quais são as forças que realmente estão por trás disso aí. Porque as pessoas às vezes pensam que é um presidente, é um congresso, enfim, as pessoas acabam não percebendo quais são as forças de fato que estão empurrando a humanidade para esse fim muito triste que nós estamos beirando acontecer. Tomara que tudo isso se reverta, mas parece que não é o que vai acontecer, não. Bom, por enquanto é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.